Fala aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? E bom, no vídeo de hoje mais uma promoção aí do Aliexpress, né? Como sempre, eles sempre estão trazendo promoções aí bem legais pro público e dessa vez não é diferente, né? E como vocês virem no título, essa talvez seja a última promoção antes das taxas do governo, tá? Que tem um boato aí que o pessoal tá falando que vai ter a Digital Tax, né? Mas enfim, vamos aproveitar aqui a promoção enquanto tá tendo, né? Ela começou no dia de hoje, né? 6 do 12 e vai até o dia 18 do 6, certo? Mas eu recomendo que vocês comprem no período do dia 12 até o dia 16 que é o momento que tem os cupons de desconto, né? E algumas promoções legais, né? Porque provavelmente assim que entra em estoque e os produtos acabam em estoque eles não voltam mais, então é bom aproveitar enquanto não tá em estoque, né? E bom, no caso tá rolando também alguns cupons aqui que no caso são esses aqui, ó um de R$25,00 de desconto, que é o amor R$25,00, certo? E um de R$80,00 de desconto, que é o amor R$80,00 Pra funcionar esse aqui, você precisa comprar pelo menos R$250,00 em compras, certo? E esse aqui, você precisa comprar pelo menos R$800,00 em compras, certo? Outra coisa também que tá acontecendo aqui é R$17,00 em off a cada R$150,00 em compras com no máximo R$51,00 de desconto, certo? Ou seja, se você comprou alguma coisa que passe valor de R$150,00, você vai ter R$17,00 em desconto Agora se você comprou uma coisa que fica acima dos R$450,00 você vai ter R$51,00 de desconto, tá certo? Uma chica de enrolação aqui, falei aqui um pouco sobre os descontos, né? Mas agora, bora com os produtos que eu selecionei aqui como vocês podem ver a minha barra de tarefas aqui do Google já tá bem cheia, né? Selecionei aqui alguns produtos pra vocês e vou falar aqui os melhores que eu tô achando aqui no momento, tá certo? Começando aqui com o mouse do momento, né? Esse aqui é o VNGF1 Tá aqui saindo pelo preço de R$308,00 mais o cupom de desconto da loja de R$3,00 e também, você ainda consegue utilizar o cupom AMOR25, certo? Então ele vai sair com preço aí abaixo dos R$300,00 Eu ainda não peguei esse mouse, tá? Pretendo pegar ele pra testar Mas ainda assim, tem muita gente falando muito bem nesse mouse, tá? Muita gente falando muito bem nesse mouse e eu tenho muita vontade de testar ele Então, caso vocês tenham interesse caso você já conheça o mouse e tenha interesse em comprar ele tá saindo com um preço bem legal Além do mais que tá com frete grátis, tá certo? Outro mouse que a galera gosta bastante é o da Amor Shark M3, tá? Eu inclusive peguei um aqui pra testar, tá? No caso, ele já vai pra venda já usei ele, já testei, já gravei Mas, como eu havia dito já testei ele, já usei ele bastante aqui já fiz os reviews, tá? Vai sair ainda Mas ele é um mouse muito bom, tá? E ele tá com preço aqui muito legal, tá? De R$204,00 aqui na promoção, tá? E você ainda consegue utilizar o cupom lá pra ganhar mais desconto ainda Cara, e por esse preço aqui tá muito bom Agora, o outro mouse que eu tô também pra recomendar pra vocês é o novo Deluxe M800, né? Que no caso tá com preço de R$230,00 vai ter mais um cupom Tá bem legal os preços dos mouses aqui, tá? Eu peguei um também pra fazer teste, tá? Já coloquei ele aqui na caixa Na realidade, rapaziada esses mouses aqui todos eu peguei e já tô vendendo, tá? Então, se você tem interesse em comprar também no meu bazar lá pra evitar de esperar pelo produtor Aliexpress chegar, né? Que vocês sabem que o frete demora mais, né? Tá lá no meu Instagram O arroba tá aqui, ó É só entrar aí no meu arroba e falar lá comigo que eu tô vendendo, beleza? E é isso Mas o Deluxe M800 Pro também tá com preço super legal Esse aqui é a nova versão, né? Ele tem fiche de vidro e tal Gosto bastante desse mouse aqui Mas infelizmente preciso vender ele, beleza? Agora tem esse aqui que é o que sem sombra de dúvidas é o que eu mais gostei no momento, tá? Que é o Ajax AJ199 Também peguei ele aqui pra fazer review Gostei bastante desse mouse, tá? Cara, muito bom Ele não tá participando da promoção aqui do Alie, tá? Mas ele tá com preço muito bom E esse preço de 200 reais aqui nele é muito bom Ele vale muito a pena por esse preço Eu acho que vale a pena você testar ele e tirar suas próprias conclusões, né? Mas é um mouse muito bom, tá? Por esse preço aqui melhor do que qualquer outro mouse que eu já testei nessa faixa de preço, tá? Melhor do que o M3 Melhor do que o Deluxe Melhor do que qualquer outro mouse que eu já testei nessa faixa de preço aqui Esse saiu o melhor de todos De teclado eu vou separar alguns, tá? Vou falar aqui um dos que eu já testei que no caso é o TH80SE Esse teclado aqui é da Apple Maker Tá um teclado muito bom Inclusive tem vídeo dele aí no canal Ele tá saindo por esse preço aqui abaixo dos 500 reais Porém ele tá participando da promoção Então, além desse preço aqui você vai conseguir 51 reais de desconto E também consegue usar o cupom AMOR25 Ou seja, dá 75 reais aí de desconto de boa, tá? Pra esse produto aqui Que eu acho que vale muito a pena Tá um teclado muito bom Que, cara Eu gosto bastante dele aqui Ele tem um design muito bonito, né? Nessa cor roxa aqui E, cara É, cara Sensacional esse teclado aqui Pelo preço que tá custando Tá valendo muito a pena Selecionei aqui também o EK68 Que tá saindo por 447 reais Mais algum desconto aí dos 17 No caso vai dar mais ou menos Uns 34 reais de desconto E mais o AMOR25 Que você ainda vai conseguir Tirar de desconto aí, tá? Então ele vai sair com preço Muito abaixo Vai sair por 300 e poucos reais Eu acho Não tenho certeza Mas vale a pena Tá fazendo a simulação aí Do preço, tá? Pra fazer Pra ver quanto é que vai sair no final Mas é um teclado muito bom Que inclusive tem vídeo aí no canal, tá? Eu tenho esse teclado aqui Eu gosto bastante dele Ele é um teclado padrão 65% Que eu gosto bastante, tá? As tecladas estão muito boas E o switch dele é muito bom Gosto bastante dele também E agora falando de peças de PC, tá? Vou tá disponibilizando aqui O link das memórias também, tá? Na realidade eu vou disponibilizar Vários links aí na descrição do vídeo Mas essas memórias aqui em específico Eu utilizo elas, tá? Tá aqui no meu PC Olha no momento Cara, são memórias muito boas, tá? Elas são memórias de 16GB, tá? Da marca Asgard Tá com preço super bacana 257 reais Muito mais barato do que eu paguei Na época eu comprei por uns 300 e pouco Mais ou menos E além desse preço aqui Você ainda consegue o desconto E mais o cupom Então, cara Tá valendo super a pena Por esse preço aqui, tá? Eu acho que são memórias muito boas Muito decentes E, cara Elas são bem legais, tá? Então pra quem tiver interesse Em comprar memórias do Ali Sabe que essa daqui Estão aprovadas, tá? E tem também esse modelo aqui Que no caso é um modelo branco Não é o mesmo modelo que o outro Mas é uma cor branca, né? No caso essa daqui é a Valkyrie Aquela lá é a Lock Ela tá saindo por um preço Um pouco mais alto Mas ainda assim Eu considero essa daqui De estética mais bonita que a outra Mas elas são bem semelhantes Aí em desempenho, tá? As duas são muito boas Tá saindo por um preço bem legal também Eu acho que tá valendo muito a pena Porque essa primeira já chegou a custar 400 reais E hoje em dia ela tá custando esse preço aqui Então eu acho que vale super a pena Por esse preço aqui, de verdade Agora partindo pra processador, cara O processador que eu uso aqui No caso do meu PC é o 5600, né? E, cara Na época que eu comprei ele Paguei 700 e poucos reais Hoje em dia ele já chega a custar 542 reais, cara Por esse preço aqui Eu não sei o que outro processador Poderia recomendar por esse preço aqui Porque, de verdade Esse processador é muito bom Consegue segurar de boa A minha 3070 ali E, cara Eu gosto bastante dele Foi um preço muito bom Que eu paguei na época, né? E hoje em dia ele tá mais barato ainda Então, cara Não tenho o que dizer Esse processador, por esse preço aqui Tá valendo super a pena, beleza? Tem também a versão com Do 5600G, né? Caso você queira Os gráficos integrados Mas eu recomendo Caso você já tenha uma placa de vídeo Comprar o outro Porque o desempenho é um pouco maior, beleza? E pra quem tá querendo Um pouquinho mais de poder De processamento aí, né? Tem o 5700X também Que tá saindo por um preço Um pouco mais alto Mas ainda assim Tem um preço bem legal Pra esse processador, né? Tem gente que paga Mais de mil reais Nesse processador fácil E aqui no área Tá pouco 822 reais E eu acho que tá valendo super a pena Mas bom, rapaziada O vídeo basicamente foi esse, tá? Foi mais pra avisar você Da promoção Então, caso você tenha interesse Em participar da promoção do Ali Os links aí vão estar aí embaixo, tá? Vai ter vários produtos aí E comprando pelo meu link Você sabe que vai estar me ajudando, né? A conseguir continuar fazendo vídeo Aqui pro canal E basicamente é isso, rapaziada Valeu por ter sido até aqui E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!